Bom dia galera, beleza com vocês? Pra quem tá chegando agora no canal Canal Adriano Agra, né? Aí pra quem não me conhece Se inscreve no canal Dá essa força pra gente aí Beleza? Tem muitos vídeos Na hora pra gente Forte abraço pra toda galera que já é inscrito Quem não é inscrito, tá chegando agora Seja bem vindo ao canal Beleza galera? O vídeo de hoje aqui é mostrando as moedas aqui Das Olimpíadas, né? 2016 pra vocês Tem outras Outras moedas aqui Né? Uma moeda antiga Chegando aí Entendeu? A luz aqui tá Mas é isso aí galera Essa nota aí 200 cruzeiro, né? Tem As moedinhas do gato Tem bastante, tá vendo? Quem gostou do vídeo aí Quem tá gostando Deixa o like Comenta alguma coisa Beleza galera? E é isso aí O vídeo de hoje aqui Eu tô mostrando aqui A coleção de moedas que eu tenho Eu tenho bastante moedas do gato Box Né? Aqui ó Aqui ó Várias moedas Antigas, né? Não sei se dá pra vocês Vê direito Entendeu? Tem a dos direitos humanos Aqui ó Essa é a dos direitos humanos Tá vendo? Ó Isso é dos direitos humanos Tenho duas dela Entendeu? Aqui ó Aqui eu tenho duas moedas Dos direitos humanos Aqui ó Aí o que eu tenho é repetida, né? Tem umas que é repetida E do gato Eu tenho bastante ó Do gato eu tenho Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Nove moedas do gato Entendeu? Quem tá gostando aí então Do esse vídeo aí Comenta alguma coisa Deixa nos comentários Se gostaram aí É? Deixa o like aí no canal Pra fortalecer Ativa o sininho Pra chegar as notificações Beleza galera? Olha essa aqui ó Tô com o freste ligado aqui Deixa eu desligar o freste Pra ver se fica melhor Pera aí Vamos ver Tá encandeando, né? Olha aí ó Mostra pra vocês Tá vendo? Essa moeda tem a testa de um touro A cara de um touro aí ó Não sei se dá pra vocês verem Entendeu? Aí ó Tá vendo? Ó Então galera Essas moedas aqui Eu tenho Um bom tempo guardada, né? Eu gosto Guardar essas coisas assim Então essa aqui ó De cinco Também Né? Tenho essa outra aqui ó Deixa eu mostrar outra aqui pra vocês Então Eu tenho uma moeda aqui Tem gente que tem mais, né? Monto mais do que isso Coleção Colecionador, né? E eu apenas Eu guardo só essas aqui Que eu gosto Não acho elas bonitas Entendeu? Então eu guardo comigo Até precisei Já tive sem dinheiro Mas não gastei elas não Tá aqui ó Eu tinha outra quantidade dessa Aí eu gastei Pra que tanta moeda, né? Mas como eu gosto dessas Eu acho elas bonitas Aí eu guardo elas Entendeu? Mas eu tinha muita moeda Tinha quase o tanto desse aqui Aí eu fiquei com as mais bonitas, né? As outras meio difícil Mas tive horas Já tava sem dinheiro Precisando de umas duas moedas dessas Mas não gastei minhas moedas Gastei não E aí Entendeu, galera? Essas duas é do direito dos humanos Duas é do direito dos humanos Aí, ó Entendeu? Essas Sexta do 6E Deixa eu ver aqui A imagem do celular tá Deixa eu ver aqui Dá pra vocês verem Entendeu? Direito dos humanos Essa aqui, ó Diz que vale um Um troco Essa moeda aí, né? Mas eu nunca procurei saber quanto é que vale não Às vezes a gente vê na internet No YouTube Eles falam Um valor fala outro Então Tem essa aqui, ó Quem se interessar em pagar uma grana aqui Nessas moedas Eu até posso vender, ó Do gato, ó Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Moedas Eu tinha mais Porque eu dei uma Duas pra um amigo meu Entendeu? Mas tem mais aí, ó Essa tem um leão aqui, ó Ó Essa tem um leão Na foto Eu tinha outra aí, galera Muito bonita Que era uma de Vinte e cinco centavos Ela tinha um Um desenho Bem Invocado mesmo Eu não sei Cadê essa moeda, cara Sumiu minha moeda Olha isso aqui, ó Ó Tá dando vocês ele Ó Então é isso, galera Hoje eu tô mostrando um pouco Essas moedas que eu tenho aqui Essas coleção Que eu tenho aqui pra vocês Entendeu? E é isso aí O vídeo de hoje É isso aí Que eu tô mostrando pra vocês Coleçãozinha de moedas Que eu tenho Entendeu? E é isso aí Quem gostou Deixa aí nos comentários Entendeu? A galera que Já é inscrito aí Beleza? A gente agradece Galera que não é inscrito Tá chegando agora Seja bem-vindo ao nosso canal Beleza? Que a gente agradece O coração Deixa as notificações aí Ativa o sininho, né? Pra chegar Entre vocês E é isso Eu vou ali Resolver o negócio Mas Beleza E vou gravar mais vídeo Hoje Do monotrilho Pra vocês Beleza? Pegando o monotrilho Eu vou ali Do São Mateus Pra quem não Pra quem não sabe Que nós estamos em São Paulo Capitão São Paulo Fazenda da Junta, né? É E é isso aí Mas eu sou de Pernambuco Beleza, galera? É isso aí Quem tá acompanhando a gente aí Acompanha os vídeos aí Que hoje vai ter uns vídeos aí Eu vou gravar vídeo pra vocês aí No monotrilho hoje Pegando o monotrilho Daqui a pouquinho Nós estamos gravando esse vídeo aí Beleza? Até o próximo vídeo Valeu Forte abraço Tudo de bom